Acesse no YouTube DJ Luanzinho YTB Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Salve a vida minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Alô meu cumpadre Natanzinho, olha parece que eu tô no farol Oh Americana, hello girl Isso é grandão vaqueiro menino É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Eu, 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 eu Ai Americana Eu, 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 iy, eu Ohлатanzinho Isso é grandão vaqueiro menino Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra dor nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim, chamou o Natan We'll turn it on, we might as well be on the floor Ah, faroês Vai We might as well be on the floor Alô, grandão raqueiro, grandão raqueiro, Natanzinho Não vou mais me submeter a ficar mendigando o amor Cansei de sempre procurar e sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo em mundo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo e querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Tá com saudade do beijo Se você gostou Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Nova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! Pega, vai! Pega, vai! Vai! Vem! Vai! Com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Em nome de camarote shows Acertei produções de Padangue promoção Padangue Safadão Namora a distância Dá muita saudade Dá demais Pois vida Pega o Guanabara e vem Demora não Esse é o DJ Luanzinho Anota esse nome aí Que esse nome vai pro Guinness Passar E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Mas minha cabeça tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Você tá aí, tá maluco, tem que respeitar Alô, Fortaleza! E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Amor, vou me dar clara pra você, ó! Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Quem tá vendo isso faz barulho aí Eu quero ouvir o original Porra, tá só conversando e o pior é pra acabar Não, viu, meu filho? Grava agora que é o NDCB! O original E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim Porra, que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toto, 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 joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar, e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar, e vem pra mim Vem me amar, e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Essa daqui eu sei que você vai escutar E vai apaixonar o seu coração Aumenta o volume no fim Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas nada paga minha saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um troxá A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas nada paga minha saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um troxá A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de imaturidade Para que vai te buscar ainda não é tal Eu fui um troxá O loin de mar Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dei motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez seu coração foi tão covarde Me dei motivos pra ficar Antes que seja tarde Porque prometeu Porque me odeio Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu a fé de quem te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Acredite Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Sucesso de H.K. no Ilô Estilizado Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode pedir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe em ir e cor Que sou eu O que sua boca cheia e o coração chama de meu Eu sou eu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sempre ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sempre ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caia Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No seu povo eu vou jogar água Porque se a cama embrada é meu coração que se queima Tem a criatividade A arte, um copinho, DJ, Loanzinho Gustavo, Miodo e Felipe Amorim A banca vence a vida Japãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu Bota a piseira, bota o abração, menino Ramona no bichê M-C-San, M-C-T-N-E Vai rebolando o gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, no macete Japãozinho da Cachoeira vai lançar Naquele moreninho Parecia a tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho Soca com a boca 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 É pra bater no padre então, menino? Bota a piseira, bota pra assalda E soca com a boca Soca com a boca E soca com a boca Ela fez bronze do fitinha Olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinha Olha que pilantra safada Vai, entra na vara Vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara Lá, bichinha safada Da casa, da casa, da casa, da casa, da casa do amor E deixe-me quatro, quem vê quatro, pra casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa do amor E soca com carinho, soca com amor E a pãozinha da cachoeira, manda pros estrangeiros, menino Bora-se, bora, bota a pressão, bota a piseira Luanzita, Luanzita aí Vé, ó aí Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu bota aqui toda sagaz, toda folgosa e a gente faz Te dou o love que tu é fã e é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Zé Felipe, safadão Coloca o capacete que lá vem, pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, igual, 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 igual Zé Felipe, safadão Vai, 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 pra tocar Acesse no Youtube DJ Luanzinho Yteb